Olá, meus amigos, obrigado pela honra da sua audiência de estar com a gente corrigindo o primeiro dia de provas do Enem, que aconteceu hoje, dia 4 de novembro de 2018, em todo o Brasil, horário brasileiro de verão, das 13h até as 19h. Na verdade, foram apenas 5h30 de aula e meia hora, aguardando os cadernos e a chamada final. Obrigado por ser escolhido no nosso canal, em parceria com os 5 outros canais, Esperança em Cristo, a TV do Povo, Oscar de Paula, Publicons e Microvolútil. Você está assistindo um desses 5 canais? Obrigado. Deixe já o seu like, se você gostou dos vídeos anteriores, se você está assistindo esse em primeiro momento, não esqueça de assistir os outros, já corrigimos as questões de 1 a 5, de 6 a 25 e agora de 26 a 45. Depois do próximo vídeo, nós vamos corrigir mais 20 e assim até encerrarmos. O caderno azul, número 1, caderno 1, azul. Esse caderno aqui, esse caderno lá, caderno 1, azul. Vamos lá, questão 26, nós estamos usando uma metodologia para ser rápido o vídeo, de corrigir apenas o número da questão e a letra. Então vamos lá, questão 26, a letra correta é a D, manifesta as habilidades de enfrentar a dor, o sofrimento, o medo, a incerteza e assim sucessivamente. Letra D de dado. Questão 27, mais big do que bang, é o título da questão. A letra correta da questão 27, a letra C, sintetizar a ideia de que a teoria de expansão de matéria e energia substitui a teoria de explosão. No lugar de explodir, ela foi se expandindo. Questão 28, letra A, está falando sobre a questão do descartável, reaproveitamento de material. Questão 29, dois textos foram apresentados, a resposta correta está na letra C, composição experimental fragmentada de contornos difusos. Questão número 30, questão número 30, dois, uma, dois, duas, a representação, perdão, a letra E, transgressão à razão, ecoada na desconstrução de referências temporais. A questão 31, a resposta correta é a letra D também, a letra D, perdão, tornaram a modalidade em um produto e assim sucessivamente. Questão 32, a correta é a letra B, B de bola, integração de diversas linguagens artísticas. A questão número 33, resposta certa é a letra E de escola, resenha ou de Enem, resenha, pois apresenta uma produção intelectual de forma crítica. Questão 34, a resposta correta é a letra B, materializar a técnica sem função utilitária. Questão 35, é a letra C, correta, de letra C é de correta, tentativa de estabelecer preceitos de psicologia feminina. Questão 36, é a letra B de bola, nomeação minimiza a percepção subjetiva. Questão número 37, vamos até a 45, do caderno 1, azul, 4 de novembro de 2018, Enem, primeiro dia de provas. Questão número 37, ainda não conseguimos o consenso para ela, não temos a resposta, não conseguimos. Vamos para a questão 38, a resposta certa é a letra B, utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados. Questão 39, essa fazendo aquele joinha, coraçãozinha, risada, etc, do Facebook.